Tudo bem, investidux? Qual é a melhor estratégia para investir hoje nos Estados Unidos? É que essa estratégia serve aqui para nós brasileiros? No vídeo de hoje você vai entender porquê uma das melhores estratégias hoje para se investir nos Estados Unidos são não só REITs, mas empresas que crescem em dividendos. Fica comigo até no final do vídeo que eu vou mostrar para vocês alguns REITs que entregam um crescimento de dividendos absurdo nos últimos anos. Pois bem, o que eu quero mostrar aqui para vocês é quais são as estratégias que a gente tem para investir nos Estados Unidos. Uma delas é investir em empresas que não pagam dividendos, outra é investir em empresas que pagam dividendos. E as pessoas pagam por aí, que sejam empresas de crescimento, empresas de dividendos, enfim. Eu acho que cabem ambas no nosso portfólio. Mas esse gráfico aqui é um gráfico produzido pela Hathford Founds, que ele mostra quais foram as melhores estratégias de investimento nas últimas décadas. Na verdade, o que esse gráfico mostra é o investimento lá no começo dos anos 70, 1972, até 2017. E olha só aqui comigo, se você observar, a primeira barrinha lá em azul claro, que teve um retorno de US$8.267, são empresas que são dividendos de crescimento. Ou seja, empresas, a gente vai incluir aqui o REITs também, que encresce os seus dividendos ao longo do tempo. A barrinha ali em azul escuro, com cerca de US$5.800, são os pagadores de dividendos. Aqui a gente está falando toda empresa que paga dividendos, não só REITs. E aí é lógico que essas empresas não têm o propósito de crescer dividendos, mas simplesmente pagar dividendos. E aí vai incluir todos os REITs aqui. A barrinha ali em azul, em verde claro, são o S&P 500, com peso igual. Pegou todas as empresas do S&P 500 e colocou o mesmo peso nelas. A gente tem ali as barrinhas em laranjas, que são os não pagadores de dividendos. E a barrinha ali em verde escuro, que é o menor retorno, US$85, são as empresas que cortaram seus dividendos, que não têm a política de crescimento ou pagamento de dividendos. Elas simplesmente cortam seus dividendos, seus dividendos sobem e descem conforme a lei do mercado. E por que esse gráfico aqui é muito importante para nós investidores? Por quê? Porque empresas que têm como objetivo crescer os seus dividendos ao longo do tempo, ela precisa ter um balanço muito saudável e um balanço que ofereça crescimento, né? Porque o dividendo, na verdade, ele é só a ponta ali do iceberg. Antes do dividendo crescer, o FFO precisa crescer, a Receita precisa crescer, o REIT precisa ter um balanço ali bem estabilizado, uma dívida bem controlada, para que esse dividendo possa crescer ali para o investidor na ponta final. Por isso que hoje nos Estados Unidos nós temos alguns índices, né? Um deles é o Dividend Kingers, são empresas que crescem seus dividendos há mais de 50 anos consecutivos. Os dividendos da Extocrats ali, mais de 25 anos consecutivos crescendo seus dividendos. Dividendo Contenders, mais de 10 anos crescendo seus dividendos. E esses índices criados, eles são muito importantes, as empresas perseguem, né? Assim que elas entram dentro delas, elas não querem sair mais. Um exemplo clássico é o Root Income, que hoje é um dividendo da Extocrats, 27 anos crescendo seus dividendos. A partir do momento que entra, se o REIT deixa de crescer o seu dividendo um ano que seja, ele perde esse status, né? E esse status é muito importante para a confiança do mercado e para que o REIT consiga continuar crescendo ali ao longo do tempo, minimamente, para o investidor. E essa estratégia tem sido vencedora ali ao longo do tempo. É por isso, inclusive, que quem ainda não conhece o nosso site, né? CentraldoREIT.com.br, a gente tem uma carteira lá, que é a carteira de crescimento. Qual é o nosso foco na carteira de crescimento? São empresas, no caso, que são REITs especificamente, que não só crescem, né? Mas que eles crescem os seus dividendos e a gente veja perspectiva de crescimento futuro nos seus dividendos. Afinal de contas, é isso que vai gerar retorno no longo prazo para o investidor. A garantia de que aqueles dividendos e o compromisso do REIT em si, de entregar o crescimento desses dividendos ali nos próximos anos e nas próximas décadas, né? Afinal de contas, se um REIT tem a perspectiva de entregar crescimento por 50 anos consecutivos, como é o caso de Federal World Trust, a gente pode ficar tranquilo, né? De que a nossa aposentadoria ali, por mais que a cotação oscile, o nosso rendimento, ou seja, o nosso dividendo, ele não vai sofrer essa oscilação ali nos próximos anos. E quando a gente olha aqui, né, para o balanço dos REITs, né, como eu falei para vocês, nesse ano a gente tem mais de 25 REITs que já entregaram o crescimento de dividendos. E olha aqui, a gente tem no momento que eu gravo o vídeo aqui para vocês, são cerca de 60 REITs que soltaram o balanço trimestral deles e quase metade já entregaram o crescimento dos seus dividendos. E alguns com crescimentos muito robustos, né? Como é o caso de Public Storage, que entregou ali cerca de 50% de crescimento de dividendo, agora no ano de 2023. Mas nos gráficos a seguir, você vai entender como que o crescimento de dividendo, ele puxa a cotação para cima também, né? Esse gráfico aqui agora que vocês estão vendo, por exemplo, o de Exer Space, EXR, já fiz um vídeo mostrando ele aqui acima, né? Você vê em laranja o dividendo, aqui eu não estou falando de yield, tá? Porque o yield nada mais é do que o dividendo dividido ali pela cotação, né? No caso ali em laranja, é o valor pago para nós investidores. A gente vê que o valor pago cresce, a cotação cresce junto. Em determinados momentos, é natural que a cotação da cotação ali aconteça. Mas o crescimento ali dos dividendos de Exer Space foi mais de 500% nos últimos 10 anos. Muito acima da inflação nos Estados Unidos. E aí é lógico, se o dividendo cresce, a cotação sobe e o yield não cresce, né? Então aquele investidor que fica focado no dividend yield, acaba se frustrando com esse tipo de REIT aqui de crescimento. Mas na verdade, o investidor ganhou nas duas pontas, tanto o crescimento de dividendos quanto a valorização das suas ações. Outro REIT aqui, né? East Group, a gente vê ali em laranja, né? Os dividendos dele, como que ele vinha crescendo devagar. A partir do momento que ele acelera o crescimento dos seus dividendos, acelera-se também a valorização das suas ações. Vem, é lógico, um problema agora, né? Que aumenta a taxa de uso, a cotação cai. Mas no longo prazo, a gente vai ver sim que a cotação acompanha ali o crescimento dos seus dividendos. E outro campeão ali de crescimento de dividendos, que inclusive tá lá no nosso canal, né? No nosso site, né? A American Tower, a cor de negociação dele é a MT. Hoje ele é um dos REITs, um dos maiores REITs do estado na Bolsa dos Estados Unidos. Ele é focado principalmente em antenas de telecomunicação. Tendo cresce, cotação cresce. Mas olha só, aqui eu tô dando alguns exemplos de REITs, né? Citei três pra vocês, que os dividendos crescem de forma saudável, né? O dividend, o REIT, ele pode simplesmente mascarar o crescimento do seu dividendo, como aconteceu agora, né? Com dois REITs, Gladstone e Vornado. Eles viam crescendo seus dividendos, mas chega determinado momento que eles não conseguem mais sustentar esses dividendos, o dividendo acaba sendo cortado ali. E quando ele corta seus dividendos, ele entra na pior classe de ativos que a gente tem, né? Como eu mostrei lá no começo do vídeo, que são os dividend cutters, né? Que são os REITs que eles cortam seus dividendos ali ao longo do tempo. A gente vê que ele sofre muito pra se recuperar. Porque a partir do momento que ele cortou seus dividendos, ele vai levar muitos anos pra perseguir de novo aquela título ali de um dividendo contêiner, um dividendo aristocrat, por exemplo, né? Por isso que sempre que a gente fala aqui, e se você segue lá o nosso site, né? Já deve ter compreendido que o foco nosso na carteira de crescimento são REITs que entreguem crescimento de dividendos ao longo do tempo e que ofereçam um retorno substancial pro investidor e principalmente acima da inflação. Afinal de contas, um dos nossos maiores focos, né? É começar a trabalhar, a receber, é a perspectiva de aumentar o nosso salário ali nos próximos anos, né? E com os REITs não é diferente. Quando a gente tem um investimento em REIT, a nossa perspectiva é de que o nosso dividendo, a nossa receita ali, a nossa renda em dólar, ela vai crescer ao longo do tempo e principalmente superando a inflação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se você gostou, deixa o seu like aqui. Temos o nosso perfil no Instagram e o nosso canal no Telegram. Um abraço e até a próxima.